Já vem um punheteiro Chileiro Chileiro É doido Tô virado Só espero que ele comprou minha cachaça cabaré bicho Tô doido não tô de mal Sacada porra eu bicho Tô virado meu cara Ei maior Estrariado Tu não sabe quem foi que eu vi lá José Bigodão Parece que ele se separou da mulher Sério que foi gai Ele não sabia Ele demorou foi muito meu cara Os vizinhos tudo eles já sabiam Anunciaram até na rádio Pra ficar sabendo E você meu cara se cuida Daqui uns dias Tô achando Que você é o próximo viu Tá indo no mesmo caminho Que ele viu Depois cara Vai ser humilhado aí Pela vizinhança E por todo mundo Já te falei homem Se saia meu velho Daquela rita trepadeira meu cara Todo mundo já sabe infeliz Só tu que tá agamado naquela negra Ela dá Ela dá Pra todo mundo homem Tu tá vacilando Aparece lá em casa hoje homem Vou fazer um baiãozinho com peixe Só que lá só tem baião Aí tu vai e compra o peixe E ovo Eu tô indo comprar o peixe Porque eu vou lá na casa mais ó Baiãozinho com peixe Abando mais Aposto que se não tem peixe Vai ter ovo lá Aí Lascou E aí mito Se vocês gostaram do vídeo Curso Comenta Compartilha Tamo junto Me segue lá no Tik Tok Já vamos chegar a 45 mil seguidores Um máximo 50 mil seguidores Tamo junto É nóis